e em camisa eu tô mano sem camiseta velho é igualzinho é bom gosto do rock aqui o famoso trevis scott e aí é o rock tem aquele paradoxo lá porque que o zega pagodinho toca que o zega pra cá foi pra cá e terminou aqui nosso cadu é o cara das missão velho não tem como ai meu deus azedou pedo frango rapaziada socorro 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 fodeu eu dou meus pesos pelo amor obrigado é isso eu ia perguntar pra vocês é tá vendo vídeo no youtube lá tinha um grande final de graça mano eu fiquei em dúvida se era pirata que você acha tutorial para pegar minecraft de graça o original de graça e não caiu fodeu 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 mataram o cagou aí você viu menos um agora é dois veio ele vou deixar que eu vou pegar o cartão tá curando esse cuno manso o cara é igual do cara é igual cuidado formação tá comigo é isso que eu vou dar agora vai valer por todos e o cadu deu na partida passada aqui toda a vida é pra isso toda vez é fiasma e não tá comigo comigo bichão aqui é o saco de saco de saco de saco de saco de aqui tá tirando meu irmão só vou levar um ano não sabe com a bíblia de 300 de dano vai e 900 e 500 e atingiu a nossa senhora vai se poder bem ele copa em cima de mim mas não tem uma o velho azar em pessoas sobre o meu botão matando o sigilo que tá na vida e igual que eu vi que eu tô sem munição eu também até no sigilo, no sigilo, matei caramba, mano, demorei muito pra editar ia, baseado, outro in, tão fácil assim o joguinho não tem bala de nada aí eu também tô sem bala, meio sem bala aqui ninguém tem shieldinho aí não? rasguei um, rasguei um matei nossa senhora, ah viu, é impossível minha vida é uma bosta, o cara caiu em cima de mim tem 22 esse aqui voou que viado, mano, voou dei 33, tá na vida, dei 33 na vida dá pra bazar me matou merda, vei tá aqui embaixo, pelo amor de deus vem comigo aqui matei caramba, veio outro squad veio outro squad que tá com o Noy, mas matou o squad também pega lá matou o squad também vai ressar o Bruno lá se eles tiver ah, eu tenho jump aqui cadê o Bruno? meu deus vai caiu me matou ele, hold day detecta eu me... não sei eu se não que eu for pro Lead não sei não sei eu enfermei não sei ó 아마 E aqui embaixo Fugizão vai no rush Ele tá pro cara em cima de um O do é bom O cara tirou em mim Pelo de material tem aqui também Nossa, eu pensei que o cara tinha andando, eles pararam Tem um Vem aqui, você quer material? Tem outro Tem outro Tem dois três, falta só um O cara que é atrás de mim mesmo Achei, ganhamos De nada E aí